Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pelo título que vocês viram aí, já sabem, né? Hoje nós vamos falar sobre o hype de Commander Legends Battle for Baldur's Gate. O Commander Legends é a continuação, né? É a segunda parte, o segundo episódio aí de uma coleção que foi lançada há dois anos atrás, no final de 2020, que deu muito certo, fez muito sucesso. Na época, a gente estava no meio de uma pandemia, né? E estava... Na verdade, não existia mais jogar em loja, né? A gente estava naquela expectativa de melhora, não melhora, vamos voltar a jogar em loja, não vamos. E de repente, muito também por culpa do Spell Table, o Commander deu uma explosão aí de adeptos e adeptas, né? Eu vi muitas pessoas novas chegando na comunidade nesse último ano por causa do Commander. E Commander Legends, eu acredito que tenha sido uma coleção que agradou muito. Particularmente, eu fiquei muito feliz com o Commander Legends. Tivemos cartas novas vindo para se tornar staples do formato, né? Cartas que a galera do Commander mais... Mais power level alto, gostou muito. Mas a galera do Commander casual também amou. Fora que ele trouxe uma inovação, né? Que é o draft ou o selado. Ou seja, jogar limitado, só que com o modelo do Commander. Que eu particularmente, galera, para quem me acompanha, para quem vê minhas lives, sabe que eu sou apaixonado pelo Commander, né? É o meu formato favorito hoje, o formato de Magic que eu mais jogo. Mas eu também sou um amante, assim, extremamente apaixonado pelo formato limitado. Então, eu amo jogar pré-release, né? Que é o selado. Eu amo jogar draft também, que é o único formato hoje em dia que eu tenho jogado na Arena. Quando sai coleção nova, eu experimento draft. Então, eu quero falar sobre isso porque tem bastante novidade. A Wizards já anunciou bastante coisa, apesar de a gente não ter ainda os spoilers, os previews da coleção. Mas é bom a gente ficar já sabendo o que esperar. E eu também quero dar aí a minha visão sobre o tamanho do meu hype. Então, vamos dar uma olhada aqui. Antes de mais nada, lembrando, esse vídeo é feito em parceria com a LigaMagic.com.br. O maior site de marketplace do Brasil. Tiago, o que é marketplace que vocês tanto falam? É isso aqui, galera. Aqui vocês podem pesquisar simplesmente por todos os preços. Tanto de cartas avulsas, né? Nossa, isso aqui tá R$145,00. Eu abri isso num booster que a Wizards mandou de presente num kit. Eu tô muito feliz. Eu ainda não sei onde botar essa cartinha, mas eu quero colocá-la em algum commander meu. Mas, além das cartas individuais, também tem os produtos selados, né? Então, olha aqui, rapaziada. A gente muito em breve vai começar a falar sobre Nova Capena, tá? Ruas de Nova Capena, Streets of New Capena. E olha o que que tem já no site da LigaMagic. As lojas já estão colocando em pré-venda. Então, você já pode ver o preço aí do bundle de Nova Capena. Então, já pode garantir em pré-venda. Normalmente, os preços em pré-venda são mais em conta. Você pode pegar algumas promoções legais. Vale a pena. Mas, o mais legal de tudo, de tudo, é que comprando pelo site da LigaMagic, você pode usar aqui, ó, o meu código PLANINALTA, tá? Porque a cada R$100,00 em compras na LigaMagic, você ganha um cupom pra participar de um sorteio. Todo mês tem isso. Ao longo do mês, você vai comprando, você vai fazendo as suas compras, vai acumulando esses cupons. E no final do mês, virada de um mês pro outro, eles fazem um sorteio. E aí, vocês podem ganhar vários, né? Prêmios. Cara, enfim. Eles costumam sortear bundle, kit de pré-release. Então, todo mês tem um sorteio muito especial. Se eu fosse vocês, não dava mole, porque, novamente, tanto o Commander Legends quanto o New Capena já estão aí chegando. E vocês podem aproveitar o site da LigaMagic pra pesquisar os preços, pra começar a fazer a sua pré-compra, né? Enfim. E aí, também, utilizar o meu código. Por que utilizar o meu código? Porque com esse código, você dobra o valor da sua compra. Então, a cada R$100,00, você ganha um cupom. Se você usar o meu código, você dobra o valor da compra. Então, se você gastou R$150,00, é como se você tivesse comprado R$300,00. Você vai ganhar três cupons. Então, vale muito a pena, né, rapaziada? LigaMagic.com.br Sempre apoiando aqui o canal e vários outros canais de Magic também. Utilize o site deles, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas eu tenho certeza também que a maioria da galera aqui do Diário Planalto já conhece e já é cliente da LigaMagic, né? Então, vamos lá. Agora sim, site da Wizards of the Coast, rapaziada. Eu já deixei nessa parte aqui do texto. Tem um artigo lá falando, teve uma live. Vamos lá, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? As lives da Wizards ultimamente não têm sido muito animadoras, não. E o que eu digo não é nem com relação ao futuro do Magic. Eu digo com relação à live em si. Eles estão sendo muito ruins em criar hype, tá? Essa última live não foi diferente. Eu senti que, apesar de ser uma coleção tão esperada por muitos, muitas pessoas da comunidade, e óbvio que não ia sair tanta novidade assim, porque é só um teaserzinho, mas dava pra dar uma animada mais na comunidade. Mas eles fizeram uma live de uma hora falando sobre essa coleção, principalmente sobre as datas. Então, ah, Thiago, quando vai começar os spoilers? Dia 16 de maio começam os spoilers, então falta mais de um mês, mas em breve começa. Os spoilers vão estar completos no dia 23, então é rapidinho. Vamos ter os previews do Commander, né? Vamos falar mais sobre isso aí, dia 24 e 25. E os eventos nas lojas, galera, começam dia 3 de junho. Eventos e vendas, tá? E o lançamento mundial, dia 10 de junho. Então, do dia 10 ao dia 12, provavelmente no final de semana, sexta, sábado e domingo, nós teremos as festas de lançamento. Isso, galera, fica ligado aqui no canal. Se você é novo, a nova tá chegando agora e, nossa, quero ver mais conteúdo sobre o Magic, quero ver mais conteúdo de Commander, quero ver mais conteúdo sobre as lojas de Magic. Aguardem! Nós estamos voltando com conteúdo em loja muito em breve. e, com certeza, participaremos das festas de lançamento de Commander Legends. Mas vamos lá, vamos subir. Galera, a primeira coisa que vocês precisam saber. Commander Legends, dessa vez, ela vai ter um tema. Da última vez não teve um tema específico. Ela trouxe criaturas lendárias de toda a história do Magic, assim, criaturas antigas, criaturas que não tinham carta. Muito legal, as versões novas de criaturas antigas que já tinham cartas diferentes, né? E ela é muito, muito, muito focada nesse tema de lendários. Até porque, né, é voltado pro Commander, especificamente. Então, você pode esperar muitas criaturas lendárias novas. Dessa vez, a gente tem um tema que é o D&D, que é uma das propriedades intelectuais da Wizards. Ano passado, 2021, a gente já teve aí a coleção básica, né, de Dungeon Dragons. É... Muita gente acha que foi uma coleção fraca. É... Eu, particularmente, acho que foi uma coleção a nível de coleção básica. E eu acho que é algo que a galera talvez não entenda muito. E trouxe muita coisa legal, principalmente pra quem é fã de Dungeon Dragons. E, obviamente, eles não trazem tudo. Eles não vão soltar tudo, assim, de mão beijada. Porque, né, o Magic ainda... Eu tenho certeza que eles ainda esperam ter muitos anos pela frente. E agora que eu vi aqui no retorno que eu estou desfocado. Essa câmera aqui não tá me ajudando muito ultimamente. Mas tudo bem. Voltando. É... A galera, enfim... Ano passado não... Muita gente não gostou muito. Achou uma coleção fraca. Por ser uma coleção T2, estavam esperando mais. Eu acho que nesse produto aqui em si... Eu acho que eles podem soltar um pouquinho mais a mão. E trazer coisas um pouco mais... É... De Power Level um pouco maior, tá? Eu acredito bastante nisso. Então, a gente já tem basicamente aqui meio que o logo da coleção. O símbolo da coleção também. E os produtos, né? Set Booster. Que é aquele boosterzinho especial pra quem é colecionador. Né? Mas não tem muito dinheiro pra gastar. É... O Draft Booster. Que é o booster que a gente vai fazer draft. Esses boosters aqui vêm com 20 cartas ao invés de 15, tá galera? E no Draft a gente pega duas cartas por vez ao invés de uma. Né? É... E tem o booster de colecionador. Pra quem é colecionador e tem dinheiro, né? São dois boosters diferentes. É o de colecionador que não tem muito dinheiro. E o de colecionador que tem muito dinheiro. Se você quiser saber um pouco melhor sobre a diferença entre os boosters. Tem vídeo aqui no canal eu explicando, fazendo unboxing. Mostrando exatamente, perfeitamente a diferença entre cada um desses boosters, tá? E aí temos aí o bundle também, né? E o kitzinho de pré-release. Sim! Teremos evento de pré-lançamento como se fosse uma coleção normal. Isso é uma novidade muito boa. E principalmente com essa volta às lojas que a gente tá tendo agora no ano de 2022. Isso aqui provavelmente tem o potencial de encher muitas lojas. Inclusive de pessoas que moram longe, né? De lojas, talvez. É... 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 Combinar com amigos aí de de repente fazerem aquela caravana, né? Alugar um carro. De repente todo mundo junto pra jogar. Porque a experiência vale muito a pena, rapaziada. É... A gente já tem aqui também... É... Quatro... Os quatro nomes e combinações de cores dos commanders, tá? A gente vai ter quatro commanders especiais. É... Se eu não me engano, na live... É... O... O... Esqueci o nome dele, obviamente, né? Mas ele falou que... O apresentador falou que a gente vai ter acho que dez cartas novas em cada commander, tá? O resto é tudo reprint, que é o que normalmente acontece com esses commanders. Eles vêm com um tema. E aí vem vários reprints dentro desse tema. E algumas cartas novas. Se eu não me engano, ele disse que cada commander veio com dez cartas novas. O que eu acho um pouco ruim, tá? Acho que poderia ter um pouquinho mais, talvez. Quinze... Vinte cartas. Não sei. Mas, enfim. Nós vamos ter o Party Time. Que vai ser um deck Broke Preto. E a gente já teve uma mecânica de Party, né? Que é... Que é uma mecânica de... De... Você... Você ter no seu grupo vários... Vários tipos de criaturas diferentes. E isso veio na coleção básica de Dungeon Dragons ano passado. Talvez seja algo relacionado a isso. Temos os Mind Flyers, né? Tem até uma... Uma carta aqui que eu vou mostrar depois que pode representar bastante esse commander aí. Com certeza não vai vir nele, mas deve ter cartas parecidas. Que é o Commander Azul e Preto. Eu já tô extremamente interessado. Pra quem me acompanha sabe que Azul, Branco e Preto são minhas cores favoritas. Então, Azul e Preto... Branco e Preto e Azul e Preto já tô muito interessado. Tem o Draconic Descent e o Exile... Exit From Exile. O Draconic provavelmente deve ser um Drak de Dragões. Azul e Vermelho. E o Exit From Exile é um azul... É um verde e vermelho. Que eu tô muito curioso pra ver a lista e qual vai ser a mecânica desse deck. Bem, eu espero que até o lançamento de Commander Legends a gente tenha parceria com alguma loja, né? Porque eu particularmente gostaria muito de pegar os quatro Commanders, fazer conteúdo sobre eles, unboxing e melhorias, né? Como a gente sempre faz com os Commanders que eu consigo pegar. E também gameplays aqui pra vocês. Vamos ver se até lá alguma loja fecha uma parceria com a gente. Enfim, aqui eu já mostrei as datas pra vocês. Aqui tem um pouco do Gavin Verhey, né? O diretor de design aí da Wizards. Falando sobre o Draft, né? Como que se faz o Draft. Não vai mudar a mecânica do Draft. A gente teve essa mecânica de Draft na primeira coleção de Commander Legends. Vai ter isso de novo agora. Tô louco, louco, louco pra jogar um Draft Commander Legends na loja, em alguma loja. Temos aqui uma notícia sobre o Digital Arena. Que particularmente não me interessa muito, né? Eu não tô me ligando muito pro Arena nos últimos tempos. Mas vamos ter o Alchemy Horizons Baldur's Gate. Então, em julho, eles vão lançar algumas cartas no Alchemy Horizons, né? No Arena, com a temática de Baldur's Gate também. Deve ser, enfim, uma coisa meio ligada aí às mecânicas que teremos no Commander. E aí vem os primeiros previews, que é o mais legal. Aqui tem a live completa. É uma hora de live. Então, se você tiver paciência, se você não viu ainda e tiver paciência, dá pra assistir. Dá pra assistir algumas partes bem legais. O legal é que a gente teve os previews, né? Então, temos aí as Lends maravilhosas. Lends que fazem cosplay de Old Duel. Elas geram mana de duas cores diferentes. E entram em campo de batalha em pé se você controlar dois ou mais oponentes. Que no Commander, normalmente, você sempre vai controlar. A não ser que você compre isso aqui num late game que tá só no X1. Dois oponentes morreram, né? Mas, assim, bem legais. São lentes que são carinhas. Se você vai montar um deck muito casual, um deck bem budget. Elas são carinhas, mas elas estão muito, muito, muito distantes de Land com as Old Duels, né? Que são listas de reservada e custam mais de mil reais cada uma, né? Reflecting Pool, uma carta muito importante pra Commander também. Principalmente pra galera que joga de três, quatro, cinco cores aí, né, galerinha? É bom reprint, porque baixo preço nessa carta também. Essa carta também era um pouco carinha. E aí vem as versões dela, full art, maravilhosa. Isso aqui é o que mais me interessa, rapaziada. Nossa, eu não sei vocês, mas eu sou um comandeiro que gosta do luxo. Eu gosto de jogar com cartas de full art, cartas foil, enfim. Quem já assistiu minhas lives já viu, né? E aí temos cartinhas que tem a ver com a coleção, né? Com Dungeon Dragons. Fireball, em duas versões, né? Carta, pô, clássica do Magic. Lightning Bolt, né? Também é outra carta clássica demais do Magic. Nas suas versões aí, né? Legais de feitiços. Aí vemos um carinha legal, um dragão, né? Pra quem gosta de dragões. Ancient Breast Dragon. Custo 7,76 voar. Quando ele causa dano de combate ao jogador, você joga um D20. Aí, quando você faz isso, você coloca qualquer número de criaturas alvos com custo total de mana igual a X ou menos dos cemitérios no campo de batalha sobre seu controle, onde X é o resultado. É isso. Ele atacou, causou dano de combate, você joga um D20. Deu 15. Você pega criaturas que somem 15 de custo de mana convertido e bota no campo de batalha sobre seu controle muito forte. A galera que, de repente, joga de dragões. Ou até mesmo um Finisher em alguns decks que tem um preto. Esse cara é muito legal, né? Aí vem aqui o primeiro Planeswalker. Achei bem legal de revelarem já um Planeswalker aqui. Que é o Miss Kimbu. Ele, se eu não me engano, ele veio em versão criatura. Lá no ano passado, em Dungeon Dragons. Na coleção básica. E agora vem com um Planeswalker bem legal. Custo 4, né? Ele é 2 qualquer. Uma verde e uma vermelha. 3 de lealdade. Quando ele entra em campo de batalha e no começo da sua upkeep, você cria um hamster lendário. Que é o Boo, né? Que tem atropelar ímpeto. Lembrando que uma criatura lendária não pode estar no campo de batalha com outra criatura lendária com o mesmo nome. Então, se você fez o Miss Kimbu, botou o Boo na mesa, né? O ratinho, o Tolkien. E aí, ele não morreu. No começo da sua upkeep, você vai botar o Tolkien de novo. Você vai ter que escolher um deles pra ficar. O outro vai pro cemitério. E como é um Tolkien, ele vai simplesmente sumir. Mas ele tem o mais 1 e o menos 2. O mais 1 coloca 3 marcadores e até uma criatura alvo com atropelar ímpeto. Então, ele entrou, vai botar o Boo. E aí, vai ser um bicho 4-4 com atropelar ímpeto. É isso. É isso, basicamente. Então, você pode segurar ele pra proteger o Minsk. Ou você só pode socar algum amiguinho. E o menos 2, você sacrifica uma criatura. E quando você fizer isso, ele causa X de dano a qualquer alvo. Onde X é o poder da criatura sacrificada. Se a criatura sacrificada for um hamster, compra X-Cartes. Eu achei isso muito bom. Principalmente porque é um card draw legal no verde e vermelho. Eu gostei desse cara. E ele pode ser o seu comander. Eu não acho que ele é uma carta forte, assim, pra se considerar ser um comandante gru. Mas eu acho uma carta extremamente flavorful. Ele é maravilhosa pra ser o comandante se você quiser fazer um deck de flavor de D&D. Perfeito, lindo, gostei. Muito bem. Wand of Wonder. Custo 3, custo 4, né? 3 qualquer uma vermelha. Você paga 4, vira, joga um D20. Cada oponente exila cartas do topo do seu grimório. Até exilar uma mágica instantânea ou feitiço. E aí depois embaralha. Você pode conjurar até X instantâneas ou feitiços entre as cartas exiladas sem pagar o custo de mana. E aí se você tirar de 1 a 9, X é 1. 10 a 19, X é 2. Se você tirar um vintão boladão, X é 3. Ou seja, se você tirar de 1 a 9, você conjurou uma delas. Se você tirar de 10 a 19, conjurou uma das duas, né? Ou duas das três. E se você acertar um vintão, X é igual a 3. Você conjura as três mágicas. Muito boa essa carta. Muito boa. Principalmente porque ela não precisa sacrificar. Então você pode ficar fazendo isso. Tem um puto, cara. Isso aqui vai ser uma carta, eu acho que... Eu acho que isso aqui vai ser uma carta bem, bem, bem... Quista. Pelo jogador de Commander que jogam de vermelho. E aí vem esse carinha aqui, né? Elder Brain, né? A gente tava falando lá do Mind Flayer. Eu acho que tem muito esse flavor aqui, tipo do Elder Brain, que eu infelizmente acho que não vai vir no deck de Commander por conta do Power Level dele, né? Mas vamos lá. Ele custa 7. É um 6,6 ameaçar. Toda vez que ele ataca um jogador, toda vez que ele ataca um jogador, exila todos os cards da mão daquele jogador. E aí ele compra aquela quantidade de cartas. Você pode jogar terrenos, conjurar mágicas entre as cartas exiladas, enquanto elas permanecerem exiladas. Se você conjurar uma mágica dessa forma, você pode pagar mana como se fosse de qualquer cor. O que isso quer dizer? O teu oponente tá lá com 6 cartas na mão. Você ataca com o Elder Brain, o teu oponente vai exilar as 6 cartas. Elas vão ficar exiladas pra sempre. E você vai poder conjurar todas aquelas cartas e jogar terrenos na mão dele. É muito forte, porque você não precisa causar dano, é só atacar. E aí vem as outras maldades, né? Porque o teu oponente exilou 6, vai comprar 6. Mas aí se você tiver uma narsetinha na mesa... Se você tiver uma cartinha que só permite que os oponentes ou os jogadores só possam comprar uma carta por turno... Teu oponente basicamente vai exilar 6 e comprar 1. Essa carta é muito legal e cara... Ai... Ai, eu já tô me vendo jogando com ela nos meus commanders. É isso, rapaziada. Bem... É... Não tem muito, muito mais novidade do que isso. São as datas. É o... É o flavor, são os produtos, tudo isso que na minha opinião já dá pra dar um hype muito legal pra essa coleção. Eu estou ansioso, ansiosíssimo pelo dia 13... Dia 13 de maio? Cadê? Dia 16 de maio, quando a gente vai começar com os previews. Espero que a Wizards traga muitas coisas legais. Mas duvido muito que a Wizards erre nesse tipo de produto, porque no commander eles estão mandando muito bem ultimamente. Então eu tenho certeza que todos os amantes de commander aí vão ficar muito felizes e agraciados com essa coleção. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa coleção, desse primeiro teaser dessa coleção. Quais são as suas expectativas pra essa coleção. E obviamente, se curtiu esse vídeo, quer ver mais vídeos desse aqui. Sobre notícias, sobre... Enfim, tudo do mundo Magic, deixa aquele likezão se não é inscrito no canal ainda. Inscreva-se pra dar aquela moral pra ver se a gente bate 15 mil inscritos, beleza? É isso, vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!